Fala, aqui está meus bem-vindos de volta com Shadow of Murder, do Chip's Agent. Começou essa missão que é longa pra caramba. Vamos continuar ela então. Eles não morreram. Agora eles morreram. Vamo lá. Um lutador que é bom com as espéras primeiras, pode cair de qualquer espécie, até mais perto. Esta é a melhor fortuna de todos os que fazem. Vem, seu filho. No. Não. Não! A CIDADE NO BRASIL Apenas suas mãos! Apenas suas mãos! Eu vou lidar com a Oryx, você vai lidar com as explosivas. Vamos lá então. A gente luta aqui mano, você segue em frente. Conseguiu? A gente falhou. Mate os arqueiros. Tem mais? Vamos lá. Vai, vai, vai. Ninguém vai me atrapalhar. Ah, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Antes que a gente morra. Boa. Conseguiu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos. Vamos. Break the chains. Nossa, destremo tudo. É melhor se afastar né? O bom som. Eu apenas lhes dê o que eles pedem. Então os seus homens precisam de seu líder. Eles precisam de um líder, eles precisam do seu líder, tipo de você, vai lá. Não é isso que eu quero. Tem alguma coisa. Nego 15. Daqui, nossa, o que que é isso aqui? Capitão Negro, foi derrotado com os homens que respondem ao seu desafio. Tem que ir lá então. Bora lá. Vixe, tem um gremonstrum. Deixa eles se enfrentando lá. Segue em frente. Vixe, vixe, vixe. Gurtar foi derrotado com os homens que respondem ao seu desafio. São três. Espero que não seja os três ao mesmo tempo. Vixe, irmão. Vixe, irmão. Ele quer o Gravewalker. Blackhand has come. Um dos seus meninos foi enviado aqui para nos procurar. Vixe, irmão. Vixe, irmão. Vixe, irmão. Os homens de Saronis foram além de qualquer outra. Vixe, irmão. 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 O Golum nunca mais apareceu, né? O Ponte ali não é um pontinho por... Do vermelho lá... É isso que eu vou ter que enfrentar. Esse é o Blackhand. Então os governos locais não fizeram nada para evitar essa sacrilege? Eles todos morreram na batalha, meu Lorde. Todos excepto me, o governador Ratmey. Afortunadamente, você ainda está vivo. Agora! Traga-me a cabeça... ... desse... ... Grave Walker. Claim a cabeça você mesmo. Ixi! Não! 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 Ahm... O que é ele que você usa esse orco? Não! O seu tempo não é agora! Não! Não! Aaaaah! Ops! Ops! Chegamos juntos! E prove sua importância, Pequinhos! Vá para mim! Ranger, é hora de morrer! URGH! É hora de morrer! 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 Toma! Matamos! Como os seus engenheiros gostam, Talion? Não é a escuridão? Caralho! E... Y! Alô! E aí, Orcs, cadê vocês? Você não está entretenido? Oh... Você está atingindo muito tempo, Talion. Há muito que nós pudemos aprender. Ele matou... Minha família toda antes dos meus olhos. O que você teria feito? Você fala com a vida? Ou apenas com os mortos. Quem é você? Meu nome é Lothario. Do Nernin. Minha mãe disse que você estaria aqui. E aqui você está. Bem, Lothario, do Nernin. Você deveria ficar onde você estava. Não há nada aqui, mas morte. Não há nada aqui. O que é isso? Oh! Vizões do o retorno da grande Calabrimbor? Opa! Ela quer fazer um oferecimento. Ah, Calabrimbor! É tudo que eu sei. Eu tenho que pegar previsões. O retorno da Nernan é longa e trechoso. O meu campo está perto. Será minha honra escortar-te. Vocês? Ah, eu e o Calabrimbor. Essa é uma estranha. Agora que eu já chego. Missão concluída. Nós temos derrotado a camada de Sauron. Mas a mão e a torre permanecem. E o seu mestre. Um mensageiro disponível. Cadê a planta para a gente consumir? A gente tem a opção de flecha. A gente tem flecha. Flecha aqui. Flecha aqui. Foi demais. Aqui. Aqui onde? Oh, como foi aquilo que eu consegui? Eu não estou na sua! Que era aquilo que eu tinha! Acapalhando a gente! Eu só queria pegar umas flechas! Ah! O que foi isso? É! Uh, isso é da hora. Ah droga. Posso pegar minha flecha agora? Obrigado. Sete, foi a culpa no um ainda. A próxima quest está aqui. Preparo-se para viajar com ela. O que a gente tem de aprimoramento? 160. Nossa, falta muito ponto ainda que a gente conseguir liberar a próxima linha. Ok. Muito demais, tem flecha aqui. Falta uma. Estou bastante. Vamos... Para cá. Estou criando com as flash principal agora. Vai ter uma... Aqui já vai ter uma flash principal para pegar. Passe-se de novo. Você vai ter um arranjo da fila. Ah, encheu. Por que ele matou um monte de nós apenas ontem? Porque ele é um gato. Você matou ele e ele só volta. Passe-se de novo. Wilson. Diga-nos todos. Ai ai. Não, não dá para matar ali. Ok. Ah, está muito longe aqui. Ahn... Nova região. Iniciar essa missão leva-lo para a nova região. Hum... Você pode retornar a qualquer momento. Ah, beleza. Ah... Repare-se com ela. Vamos lá. Ok. Vitário. Ahn... Ahn... Nós estamos aqui. Ahn... 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 A CIDADE NO BRASIL Lady Marwen, Queen das Ipanas Não é um morroboim. O rei escuro e seu armazenamento não marcham todos sobre Mordor, mas... Um grande poder pode ser despertado para evitar isso. É por isso que eu estou aqui? Descobre-se em Morgoth Scar. É a Ghurla não. A esfera elvena que trabalha com os Ghurms. E encontrar... O Dwarf. O Dwarf. Estou forte, Mãe. Venha. O que é a aflição da sua mãe? Ninguém sabe. Ela piorou depois das suas viagens. Não há medicina? Há. Mas o nosso campo foi sobreviver. Atirem esses pendurados, rininho de músculos, barris para os vivos, braseiros, etc. A gente sabe. MAKIZAR. Eu preciso encontrar o caminho para Morgoth Scar. Tem uma boa chance de pegar os ghouls naquele caravan que passamos antes pela ravina. Entra a caravana destruída Ok Uh, mapa novo Meu senhor O tamanho desse mapa Ai ai Vamos fechar até pegar a torre Fega a torre Você sabe o que eu acredito? Eu acredito que eu odeio cada um de vocês Você não é o único Ah, essa é a torre Pequeno Ah Olha lá Só novo aqui Uou, uou, uou Uou, uou, uou Vamos ativar isso aqui Eu vejo em Estarmoone Como o Ithildim Tem mais um monte de coisa para pegar Ok Ok Tem um logo ali Literalmente ali Não vem ter um peço Vamos pegar O que você sabe do seu passado O conhecimento antigo Não se vê por todos Mas espíritos Ela pode ver em ambos os mundos Talvez ela nos levará Para o que nós vemos Não tem mais um monte de coisa Não tem mais um monte de coisa Não tem mais um monte de coisa É que eu acabei de transformar toda a parede nature thrives and learn I never thought I'd see such life in Mordor this is how the Dark Lord shall feed his armies the talk sneaking up and killing Ulrich it's getting so many why I saw something her eyes were able to see your true form she wants the maker of the rings of power to awaken let's see there by the white waters of the river and we by the colors so many they burn bright may Nurnan now look to Marwen to my gift of second sight may the elements of Earth fire air form gateway to worlds unseen spirits of Balanor hear my prayer and grant great power new to the shores queen ok a a o em 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 Resistir os Uruks. Eu perco que Lithariel nunca irá surpreender. Sua honra irá os derrubar todos. Peguei aqui. Tem uns Uruks. A gente precisa chegar ali. Ainda não aconteceu nada, gente. Pegue uma pequena palavra. Eu morro de carne. Veja ali. Acho que é maravilha? Quem é isso agora? Algum bandido feliz. Nomem-se Forluna, Gorrfab ou algo. Ele estava gritando para sua esposa. Os garotos lhe colocaram em uma espécie. Ou em uma espécie. Ele morreu? Não. Os garotos sabem que o grande homem é poderoso de viver. Quem quer uma palavra? Esse saco de Dung pode saber onde seus poderes morreram. Os garotos sabem. Estão faltando só aqueles dois lá. O que era essa missão? Aqui. Nunca foi mais rosto. Não há nada que esses Uruks não desecratarem. Para eles, a bonita existe apenas para ser destruída. Não há nada. Bom. Acho que a gente pode jogar nesse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua. Tentando conseguir chegar onde a gente precisa ir. O que é pra lá. No próximo episódio. Muito obrigado. E até mais. Tchau.